O homem que atuava como falso dentista, Valmã Paulino dos Santos, que é de Caxias e foi preso em Teresina, ao tentar registro no Conselho Regional de Odontologia do Piauí, já foi solto durante a audiência de custódia ocorrida nesta sexta-feira. A liberdade provisória foi concedida pela Justiça sob fiança de R$ 2.994,00, por não possuir antecedentes criminais, determinou o juiz da Central de Inquéritos da comarca de Teresina, Jorge Clay Martins Vieira. Ainda na decisão, o juiz determinou que o suspeito deve cumprir medidas cautelares alternativas, como comparecer bimestralmente à Central Integrada de Alternativas Penais para informar e justificar suas atividades por um período de 12 meses, comparecer a todos os atos processuais sempre que intimado, não poderá deixar a comarca em que reside por mais de 15 dias ou mudar de endereço sem prévia comunicação à Justiça. Valmã Paulino foi autuado pela suposta prática de crime de uso de documento falso. De acordo com a denúncia do CRO, Conselho Regional de Odontologia do Piauí, o suspeito apresentou diploma falsificado para fazer o registro de cirurgião dentista. Durante a prisão, ele confessou ter pago R$ 5 mil pelo diploma e que atuava há 30 anos na profissão em Caxias e atuava no bairro Cangalheiro. O Conselho Regional de Odontologia do Maranhão divulgou nota dizendo que, de início, o exercício ilegal de odontologia é crime previsto no artigo 282 do Código Penal e deve ser punido nos rigores da lei. Além disso, reforçou que é necessária a formulação de denúncias por parte da comunidade e demais profissionais para auxiliar o Conselho no exercício de suas atividades. Informou o presidente da entidade, Rafael Avelar de Carvalho Nunes, presidente do CRO Maranhão.